RALPH THE KID 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 Toma, trouxa. Já vai. Bora cortar a biola dele, rapaziada. Mandarinha, 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 mandarinha. Pera aí. Desceu. Ó, rapaziada. Bora descer de bicana, ó. Eita, cachorro. Desce, 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 desce. Eita, Pipa não quer descer, não, mano. Pipa tá doida. Ah, você é louco, rapaziada, ó. Bora puxar na mão do cara aqui. Ah. Eita, mano. Toma, cachorro. Ah, molecote. Nós é o toque, hein, rapaziada. Não liga pra vocês. Deixa eu botar aqui, então. Aqui, ó. Minha terceira pessoa. Aí, ó. O cara vindo aí arrumar a briga. E aí, tiozão. Vai vir arrumar a briga mesmo? Deixa eu vir pagar de louco, rapaziada. Vai vir pagar de louco? Sai fora, mano. Sai fora, senão eu vou te cortar na lata, tio. De novo. Bora pôr na primeira pessoa aqui, ó, rapaziada. Aí, essa aqui tá top também, hein, mano. Aí, ali no canto esquerdo ali, rapaziada. Tem um tanto de linha que a gente pode mandar. Já mandamos 100 já. Aí, agora, 150, né, mano. Ah, o vento agora tá pro sul, né, mano. Então, temos que vir agora pro sul. Já estamos pro sul já, né, mano. Ó. Olha ali que vocês vão ver, ó. Bora tá puxando aqui, então, rapaziada, ó. Cortar esse cara que tá aqui na frente. Toma, trouxa. Vai na mão, otário. Bora aqui, então, tá... Ô, rapaziada, ele vem pagar de louco. Dá só pra ver o barulho do som dele, querendo dar soco. Sai fora, tio. Apagando de lock, rapaz. Bora puxar aqui, rapaziada, ó. Bora puxar, bora puxar. Ó. Eita. Eita, 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 eita. Qual foi desse cara, rapaziada? Qual foi desse cara, mano? Tá vindo pagar de louco? Vai vindo pagar de louco? Vai pagar de louco? Cortar os pescoços, rapaz. Aí, o cara fez só voar, mano. Ah, não. Vai tomar uns murros. Vai tomar uns murros. Vamos dar uns murros nesse cara, rapaziada. Vamos dar uns murros nesse cara. Tá pagando de louco. Já toma um socão, já. Já toma um socão, já trouxe. Já toma logo um de esquerda. Otário. Ih, rapaziada. Maluco quer pagar de louco, velho. Tá pagando de louco já, hein. Bora aqui, então, rapaziada. Bora vir aqui, hein. Bora vir aqui e sair do mapa, né. Tem como a gente jogar multiplayer também, parece. Mas eu tentei e não consegui. Tá ligado? Vou tá apertando aqui no primeiro single play. Jogo livre. Bora pro aqui, então, na praia, né, mano. Que a gente não foi na praia ainda. Tá ligado? Vai aqui tá na praia, né, mano. Tá ligado? Bem de manhãzinha mesmo. O jogo é top, rapaziada. O jogo é muito da hora. Não tem nada a reclamar desse jogo. Projeto Hello aí, mano. Você é louco. Melhor jogo aí de pipa para celular Android, né, velho. Nem pipa combate chega aos pés, né, mano. Aqui a gente visualiza, né, rapaziada. Dá um ligo pra vocês verem, ó. Tá ensinando ali, ó. Se liga pra vocês verem. No celular também vai ter isso, rapaziada. Porque eu tô jogando pelo computador pra ter mais gráfico, né, mano. Pra vocês verem como é que o bagulho é top, mano. Vou deixar também a versão pra computador. Quem quiser jogar, mano. Aqui, ó. Aqui tá ensinando, ó. E como que eu já sei já, então. Tá suave, mano. Então vou apertar o R aqui pra... Ah, não comprei pipa. Eu tenho que ir ali comprar pipa, mano. Bora ir na loja. Eita, mano. Olha os pássaros, velho. Logo de manhã, mano. Você é louco, rapaziada. Bora ver se a bike tá aqui, mano. Será que a bike tá aqui? Olha a bike ali, ó. Bora pegar a bike pra ele comprar uma pipa, rapaziada. Eita, mano. O som tá alto, hein, velho. Vou apertar F aqui pra gente subir na bike. Bora, 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 bora. Ó, manda um grauzinho, rapaziada. Ah, molecote. Daquele jeito, mano. Já vira aqui, já, ó. É pra cá? Pra cá, mano. Que a gente ia comprar pipa, hein. Eita, 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 eita. Tamo aqui no bequim aqui, rapaziada. Só vamos, mano. Comprar pipa. A loja de pipa é logo aqui do lado, mano. Bora virar aqui, ó. Chegamos, cachorro. Bora parar a bike aqui. Opa! Parar a bike aqui. Paramos. Tá ligado? Pra cá tem um moleque soltando pipa também, mano. Bora ver aqui pra gente... Tá ligado? Aqui tem um campinho, né, mano? Dá um link pra vocês verem. Acho que daqui do campinho não, mano. Acho que eu vou lá na praia, porque aqui tá cheio de fio, mano. Aí vai ser ruim. Olha o menorzinho soltando pipa ali, rapaziada. Já a gente vai cortar ele, mano. Mandar ele na lata. Bora apertar o R aqui, então. Aqui a gente escolhe, rapaziada. Tem várias estampas de pipa. Tá ligado? Como vocês estão vendo aí, ó. Tem a da Cruzinha, a do Xizinho. Eu gosto... Eu me amarro na do Xizinho, rapaziada. A Rosinha. Vou comprar umas três dela. De um papagaio também. Fala Cafifa, né, rapaziada? Em alguns lugares fala Cafifa, Peixinha. Aqui fala Papagaio, mano. Se na sua cidade fala Papagaio, comenta também, mano. Bora comprar aqui, rapaziada. Uma de país, né, mano? Bora vir aqui. Bora pegar essa daqui, mano. Essa aqui tá da hora, velho. Comprar umas três dessa. E mais duas pipas normais, né, mano? Bora pegar uma... Bora aqui, azulzinho aqui, ó. Aê, rapa. Tá da hora agora, hein, mano? Bora pegar uma linha aqui. Barata e... Barata e vagaba, mano. Que linha é essa, cachorro? Cê é louco, mano. Bigode do China. Olha aí, olha ali a bigode do China, rapa. A Gosh Nylon. Gosh Nylon, mano. Cê é louco. Essa aqui deve ser braba, hein, mano? Chilena. Indonésia. Linha do patrocinador. Ah, não, não, não. Aqui é cabozinha, mano. Indonésia, mano. Acho que eu pego a Indonésia, hein, rapaziada. Uma branca, mano. A linha Indonésia branca. Eu vou comprar aqui, então. Então eu vou tá apertando trocar. Beleza? Será qual que é melhor, mano? Não, mano. Eu quero uma de resistência boa, mano. Cadê? Mano, eu acho que essa aqui é a Gosh Nylon, mano. Mano, é o poder de corte, né, mano? Também tem que ter o poder de corte. Aí, mano. Ah, mano. Tá bom, Indonésia mesmo, tá ligado? Então eu vou tá saindo aqui. Bora lá, mano. Bora pegar o nosso camelinho aqui. Nossa bike, né, rapaziada? Bora montar nela aqui. Bora, 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 bora. Dá rezona aqui, braba, cachorro. Bora partir pra praia, molecote. Bora pegar reta aqui mesmo, tá ligado, rapaziada? Pegar reta aqui. Bora, 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 bora. Pinei no grau aí. Bora, 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 bora. Vocês nunca saem fora não, mano. Você é louco, rapaziada. Bora, bora, mano. Preciso de acabar aqui logo pra não ficar muito grande, tá ligado? Você vai ficar muito grande, mano. Você é louco. Bora mandar um grauzinho aqui, rapaziada, ó. Grauzão daquele jeito aqui na praia, cachorro. Tá ligado, né, moleque, ó. Se liga nas câmeras, cachorro. Primeira pessoa braba aí fazer aquele bike vlog. Eita. Bora, bora, moleque. Chegamos aqui na praia aqui já, ó. Naquele piquezão, cachorro. Só vamos. Pesado. Ah, moleque. Já chegamos aqui na praia, ó. Quero ver os caras botar agora, rapaziada. Bora botar no alto essa bagaça. Sem ideia. Bora cortar esse cara que tá aqui na frente, mano. Apertar o R aqui. Mano, acho que eu vou pegar um papagaio. Vou pegar esse papagaio azul aqui e já vou botar no alto, cachorro. Calma aí, rapa. Calma aí. Calma aí. Acho que é assim, mano. Ela é a primeira pessoa. Fica bem mais da hora, né, velho? A gente tá cortando os caras. O bora tá aqui descarregando, mano. Tá ligado? Daquele jeito. Mano, tá com o Lindonésia. Eu não sei se aquele cara tá com o Lindonésia também, né, mano. Tem como a gente desbicar, né, mano. Que é apertar os dois botões do mouse ali, como tá falando, né. Mas o Android, rapaziada, vai falar também, tá ligado? Como vocês jogam aí certinho, tá ligado? Já botamos 150 dinha aí. Acabou a linha. Agora acabou a linha. Vou botar ela pra girar, rapaziada. Botei ela pra girar. Vou puxar na mão desse cara aqui. Deixa ele moscar, rapaziada. Assim que ele moscar, ele já vai levar uma só. Ó, já bora puxar aqui na mão dele. Pra ele já ver que não tá de bobeira. Já vai, molecote. Já vai. Ó, ele vindo arrumar problema. Ah, parei, molecote. Ah, parei. Bora puxar tudo aqui, rapaziada. Ó, ele vindo pagar de louco. Vem pagar de louco aqui, trouxa. Vai vir pagar de louco? Vai, vai, vai. Vou cortar sua cabeça. Mete o pé, doido. Ó. Bora aqui então, rapaziada. Bora talhar tudo. Talhamos a pipa dele toda, mano. Foi rabiola. Foi tudo, cachorro. Bora tentar cortar esse carinha aqui, mano, ó. Vou ter que mandar bastante linha pra gente cortar ele, tá ligado? Tem outro ali com ele ali também. Ali mais pra trás, né, mano? Olha o tanto de pipa que tem. Acabou a linha. Vamos ver se a gente consegue cortar ele, rapaziada. Bora puxar, 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 puxar. Bora daquele jeito, mano. Corta, será? Ah, não chegou nem perto, mano. Cortei. Ah, molecote. Só descarregando eu cortei ele, rapaziada. Olha se a gente consegue cortar o outro ali, mano, ó. Olha se a gente consegue cortar esse outro aqui, rapaziada, ó. Ó, calma aí, calma aí, calma aí. Bora puxar aqui. Não, 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 não. Bora, tem outro aqui no nosso canto esquerdo, rapaziada. Bora puxar na mão dele. Bora puxar na mão dele. Na mão, na mão, na mão, na mão. Vai na mão, vai na mão. Ah, mano. Vou ter que botar outra. Então, rapaziada, o jogo é basicamente isso aí, tá ligado? Eu espero que vocês tenham curtido mesmo, tá ligado? Mano, o jogo tá muito top. Então é isso aí, mano. O jogo tá na descrição pra vocês tá baixando, tá ligado? Espero que vocês tenham curtido mesmo. E é nóis, mano. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por assistir até aqui e valeu!